Bom dia, primeiro dia da semana, em Isaías 65, verso 25 diz Que o leão e o cordeiro pastarão juntos, não se fará mal, nem haverá dano algum no santo monte do Senhor Queridos, conviveremos com os animais, eu estou aqui segurando uma pequena calopsita Cara, a Miriam gosta de calopsitas, hoje tem cinco aqui em casa, esse aqui é um filhotinho Ele está um pouquinho nervoso hoje, mas eu fico imaginando, ele está picando aqui o meu dedo Ai ai ai, para Pitoco E eu fico imaginando a gente lá no céu, vivendo com os animais, dentro do Jardim do Éden E depois na nova terra, aves, peixes, quadrúpedes, répteis sim Cavalos, vacas, bois, eu não sei a quantidade, eu só sei que a qualidade será inigualável E você terá o seu animalzinho, não sei se a minha esposa vai criar calopsitas Você já sabe que eu vou, eu quero ter cavalos lá na nova terra Eu quero conhecer os cavalos de Adão e Eva, que Deus abençoe você Eu não me canso de falar do céu, da nova terra, da volta de Jesus Os animais foram criados para servir e amar o homem, eles amam o homem E nós continuaremos amando os animais, convivendo com essa classe de seres criados Que o Senhor abençoe você para um dia estar no Monte Santo Onde o leão e o cordeiro pastarão juntos e nenhum mal haverá contra os indefesos e irracionais Que o Senhor te abençoe, uma feliz semana